Mulata, a palavra mulata, ela vem do mula, que seria um animal híbrido entre um cavalo e um burro. E a palavra mulata, ela vem justamente para trazer um aspecto racista da miscigenação brasileira. Pensando na mulata enquanto a mulher negra, muitas vezes, que passou por um processo de miscigenação, mas também enxergando essa mulher não como um ser humano, mas sim como um objeto, como uma mula de carga, como um animal. Então, a gente pode substituir mulata por pessoa negra de pele clara ou por pessoa parda, de acordo com a identificação de cada pessoa.